Sedan registra redução de 37,51% no número de focos de calor no estado de Rondônia. Segundo a Sedan, a diminuição em relação ao ano passado é de 1.848 focos de calor, ou seja, uma redução de 37,51%. Demar Gli Faria, secretário adjunto da Sedan, explica que essa diminuição se deve à educação ambiental. Então a educação ambiental tem sido feita tanto pela coordenadoria de operações do nosso Sedan, tem sido feita pelo corpo de bombeiros, bem como com a polícia ambiental. Isso nos deixa muito felizes, porque a gente sabe que o estado de Rondônia precisa ser um estado muito grande, a nossa capital é uma capital que tem maior extensão, então esse trabalho que tem sido feito tem surtido um resultado significativo e muito pontual. Eu quero frisar uma situação, todas essas informações que nós passamos de redução de incêndios e de estatísticas, elas são feitas em loco no campo, diretamente na nossa região. Segundo o secretário adjunto da Sedan, toda essa fumaça é provocada por fortes correntes de ventos vindas de outras regiões, como o Amazonas, Bolívia e o Acre. É normal essa fumaça, porque de onde ela vem? Uma corrente de vento muito forte pode trazer essas fumaças, tanto dos campos amazônicos, como da região do Pará, como da região do Acre, como da região da Bolívia. Isso chega aqui muito rápido na nossa região e impacta a cidade de Porto Velho. Mas uma referência que a gente tem, quando a gente acorda pela manhã, a gente vê o sol muito claramente a olho visto a bola vermelha, não é verdade? Aí o pessoal diz, é fumaça. Quando o sol começa a brilhar, efetivamente, você não consegue olhar, com certeza está dissipando a fumaça. Isso é algo que eu observei, tanto no sábado quanto no domingo. E ajuda também as chuvas que têm ocorrido de forma muito contundente em todo o nosso estado, então que as pessoas fiquem tranquilas, que essa fumaça com certeza vai dissipar. De janeiro a agosto deste ano, a Sedan realizou seis operações no combate a queimadas e desmatamentos e 23 operações em atendimento a denúncias oriundas de órgãos de controle. Sendo um total de 29 operações, das quais resultaram em 37 autuações por queimadas, 538 por desmatamento e um total de 420 áreas embargadas. Sete bases atuam no combate a incêndios florestais. Essas sete bases estão sendo mobiliadas com 10 militares, compostos por bombeiros militares, policiais militares ambiental e policiais militares para segurança. Elas estão espalhadas na área de maior parte dos municípios de União Bandeirantes, Cujubim, Porto Velho e temos uma base mais distante de Seringueiras e Alta Floresta. São os pontos que mais são apontados como focos de calor. Marcos Trindade, coordenador de proteção ambiental do Estado, explica que a coordenadoria atua na fiscalização de crimes ambientais, um trabalho integrado da Sedan e vários órgãos de proteção ambiental. Ele destaca as penalidades para quem pratica incêndios florestais. Se for uma área aí que, utilização do fogo ou até mesmo um corte raso aí sem autorização, ela inicia ali com mil reais, dependendo se for uma área de empreendimento, ela pode chegar até 50 milhões. É, nós temos que combater essas queimadas, esses focos de incêndio. Realmente, a gente olha assim, de manhã, por exemplo, está bem nítido que o ar está tomado pela fumaça, lamentavelmente.